O fim trágico e prematuro do craque Geraldo Assoviador. O que aconteceu? Hoje o canal Isto é Futebol vem apresentar a história de Geraldo Assoviador, um jovem talentoso, talvez o melhor parceiro de Zico, que infelizmente, um fim trágico interrompeu uma carreira promissora. Geraldo era um meio campista excepcional, conhecido por sua incrível habilidade com a bola, sua visão de jogo apurada e um estilo de jogo alegre que conquistou os corações dos torcedores. Sua trajetória deu início nos meados da década de 70, um tempo de esperança e sonhos para os apaixonados torcedores do Flamengo. Uma geração promissora estava prestes a emergir, pronta para escrever os capítulos mais vitoriosos e felizes da história do clube. E tudo começou a se desenhar naquela época. No coração do Rio de Janeiro, nas ruas simples de Quintino, surgiu uma das peças fundamentais desse novo capítulo. Zico, que se tornou um ícone do futebol brasileiro. O super time que conquistou o mundo estava lentamente tomando forma ao seu redor. Mas Zico não estava sozinho. Da arquibancada do Maracanã, os rubro-negros depositaram sua fé em outro talento. Geraldo Cleófas, mais conhecido por Geraldo Assoviador. Uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos anos 70, Geraldo era conhecido por seu excepcional controle de bola, visão de jogo e o futebol alegre. Entretanto, sua trajetória foi interrompida de maneira trágica por uma morte prematura que deixou o país em luto. Especialmente seus colegas de profissão. Quer conhecer todos os detalhes sobre a breve trajetória de Geraldo, sua amizade com Zico e os acontecimentos que culminaram com sua morte prematura? Continue assistindo a este vídeo até o final, pois o conteúdo é um misto de emoção, nostalgia e revelações polêmicas que irão te surpreender. Origem e início no futebol Geraldo Cleófas Dias Alves, filho de Oswaldo Boi e Dona Nilza Alves, nasceu em Barão de Cocás, interior de Minas Gerais, no dia 16 de abril de 1954, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto de 1976. Geraldo era parte de uma família apaixonada pelo futebol. Ele era um dos cinco filhos que seguiram a mesma paixão, mas apenas ele se destacou verdadeiramente. Seu irmão mais velho, Lincoln, jogou no América e no Atlético Mineiro, enquanto seu outro irmão, Washington, atuou como zagueiro central no rubro negro. Mas Geraldo era o astro brilhante da família. Era o Geraldo. O Washington também jogava muito bem, mas eu acho que o Washington era muito, como fala que eu quero dizer, muito assim, muito, muito bruto. Para aqueles que o conheceram de perto, Geraldo foi mais do que apenas um jogador de futebol talentoso. Ele era um cara tranquilo, afável e um bom vivant. Um apreciador de música pop, fã do cantor Fagner, e assim como o galinho, eram amigos do astro da música. História no Flamengo Sua carreira começou nas divisões de base do Flamengo no final dos anos 60, quando ele morava nas dependências do clube, no Morro da Viúva. Foi lá que o treinador Mário Jorge Lobo Zagallo conheceu o talento de Geraldo durante um treino do time juvenil e o trouxe para o elenco principal. Mas o que o tornava realmente especial era a maneira como ele jogava, cantarolando enquanto estava no campo. Esse hábito lhe rendeu o apelido carinhoso de assobiador. No entanto, a sua forma de jogar, tão típica dos brasileiros, também trouxe críticas. Alguns o consideravam irresponsável, irreverente e descomprometido. Esperávamos que ele se comportasse como um centro médio europeu, sério e focado. Mas Geraldo tinha a ginga dos craques da nossa terra até na alma. O jogador Geraldo do Flamengo, que estava parado há nove dias desde que foi desligado do time em Salvador por indisciplina, voltou hoje ao campo. Até agora eu não estou sabendo o que está havendo, sabe? Ninguém me disse nada sobre o meu desligamento lá de Salvador. Estou esperando para que eles digam alguma coisa que é me defender. Geraldo era considerado o meio habilidoso que seria o parceiro ideal para Zico, que tinha apenas um ano a mais que ele. Juntos, eles ensaiavam ser uma versão rubro-negra da dupla Pelé e Coutinho. Com o Flamengo, Geraldo conquistou a Taça Guanabara de 1973 e o Campeonato Carioca de 1974. Fez o gol de Geraldo, de outro ângulo. Ele vestiu a camisa rubro-negra em 168 jogos, com 94 vitórias, 40 empates e 34 derrotas, marcando 13 gols. Os rubro-negros nunca esquecerão Geraldo, o jovem craque que morreu prematuramente, desfalcando o mengo e o futebol brasileiro. Geraldo também teve a honra de representar a seleção brasileira na Copa América de 1975, fazendo sete jogos pela equipe nacional. Amizade com Zico. Eles compartilharam os primeiros passos de suas carreiras usando as cores vermelho e preto do Flamengo. Embora a relação fosse boa, as diferenças em campo às vezes causavam atritos. Geraldo era um meio armador, enquanto Zico era um meio atacante. O amigo gostava de criar oportunidades para os companheiros marcarem, enquanto Zico estava sempre faminto pelo gol. Fora do campo, a amizade entre eles era profunda. Eles eram tão próximos que até deram o nome de Geraldo Cleófas Dias Alves à quadra nos fundos da casa de Zico. Eles passaram muitas noites juntos, compartilhando histórias e risadas. O fim trágico de Geraldo A tragédia, no entanto, cruzou o caminho da promissora dupla. Em agosto de 1976, aos 22 anos, Geraldo perdeu a vida prematuramente. Mesmo com acompanhamento médico regular, ele foi auxiliado na remoção de suas amígdalas devido a inflamações crônicas na garganta. Ele relutou em fazer a cirurgia, mas acabou cedendo para evitar a reputação de ser indisciplinado. O procedimento foi marcado para o dia 25 de agosto de 1976, mas Geraldo só foi internado no dia seguinte por questões burocráticas. A cirurgia começou às 7 horas da manhã do dia 26, mas após 20 minutos, seu coração parou, o levando a um choque anafilático causado pela anestesia. Controvérsias sobre a causa mortes. No dia de seu enterro, a cidade de Barão de Cocais decretou o feriado e uma multidão de cerca de 3 mil pessoas se reuniu para se despedir de seu filho mais ilustre. As bandeiras nacionais e municipais tremulavam com uma faixa preta em sinal de luto. A morte de Geraldo foi cercada de controvérsias e as causas exatamente incertas. Sua mãe, Nilza Alves, recusou-se a aceitar uma parada cardíaca como causa da morte. Com a papeleta na mão e quando a outra perguntou, ela assim, já operou? Ela foi feita assim, outra outra. E aí eu fiquei. Desceu o médico e falou comigo, a operação saiu toda bem, mas o Geraldo... O médico do Flamengo, Célio Cotecchia, defendeu que uma intolerância orgânica à anestesia local ou outros medicamentos ingeridos durante a preparação para a cirurgia poderia ter sido os culpados. Zico e Pelé, justas homenagens. A morte de Geraldo comoveu até o mesmo Pelé, que se juntou a um jogo beneficente em prol da família do jogador. Geraldo, um talento comparado a Didi e Beckenbauer, teve sua promissora carreira interrompida antes de atingir seu auge nos campos. Para Zico, a morte de Geraldo foi uma perda devastadora, a primeira grande perda de sua vida. A morte de Geraldo deixou uma marca profunda no galinho, que soube da trágica notícia enquanto estava no Ceará com a delegação do Flamengo. Geraldo havia sido dispensado da viagem por causa da operação agendada, mas nunca retornou. O Maracanã, que um dia viu Geraldo marcar o gol rubro-negro na decisão da Taça Guanabara, agora se curvava em homenagem à sua memória. Um amistoso entre o Flamengo e as estrelas da seleção foi organizado para homenagear Geraldo, com a renda revertida para sua família. Pelé, ícone do futebol mundial, veio de longe para participar dessa homenagem. A tragédia de Geraldo marcou para sempre o Flamengo e o coração de torcedores de todo o Brasil. Um jovem talento que foi cedo demais, deixando para trás não apenas promessas não cumpridas nos campos, mas também o carinho dos amantes do esporte que transcendeu o futebol. Sou em você Vejo os olhos de saudade Venha no tivô! Venha no tivô! Venha no tivô! Venha no tivô! Caval Culture! venha no tivô! e sobrou. Respirante das chiambe 選 Veterans defense MVP mbol Obrigado.